A China interdita o Tibete aos turistas do mundo inteiro. Pequim tomou a decisão de não autorizar visitas de turistas estrangeiros face à tensão que se vive no território. Nesta época do ano, milhares de turistas acorrem para o festival que celebra o nascimento de Buda. No último ano, 37 tibetanos emularam-se pelo fogo em protesto contra a ocupação chinesa.